A Joana quer construir mesas e cadeiras. Cada cadeira ou mesa é feita com o mesmo número de tábuas de madeira e pregos. Ela tem um total de 150 tábuas de madeira e 330 pregos. Na inequação seguinte, M representa o número de mesas e C é o número de cadeiras que a Joana consegue construir com 150 tábuas de madeira. Então, conseguimos ver as 150 tábuas de madeira aqui. E parece que ela usa 17 tábuas de madeira para cada mesa. Portanto, o número total de tábuas das mesas para fazer as mesas é 17M. E parece que ela usa 6 tábuas de madeira para cada cadeira. E é por isso que temos 6 por cadeira vezes o número de cadeiras. Este é o número total de tábuas de madeira que ela usa para as cadeiras. E adicionamos. Não pode ser mais do que 150. Ela apenas tem, julgo, que 150 tábuas de madeira. E na inequação seguinte, M representa o número de mesas e C o número de cadeiras que a Joana consegue construir com 330 pregos. Então, mais uma vez, ela tem um máximo de 330 pregos. Parece que ela precisa de 34 pregos por mesa, porque o número total de pregos por mesa é 34 vezes o número de mesas. E depois, parece que precisa de 27 pregos. Parece que precisa de 27 pregos por cadeira, porque o número total de pregos que ela usa em todas as cadeiras é 27 vezes o número de cadeiras. Será que a Joana tem tábuas de madeira e pregos suficientes para construir 3 mesas e 9 cadeiras? Vamos ver. Vamos olhar para o número de tábuas. Para fazer 3 mesas e 9 cadeiras, ela vai usar 17 vezes M, que neste caso é 3. Ela vai usar 17 vezes 3 tábuas para as mesas. E depois, ela vai usar 6 vezes o número de cadeiras. Então, 6 vezes 9 cadeiras. 6 tábuas por cadeira vezes 9 cadeiras. Então, 6 vezes 9 é o número de tábuas que ela vai usar nas cadeiras. Então, isto vai ser... Isto é o mesmo que 17 vezes 3, que é 51, mais 6 vezes 9, que é 54. Então, isto é 54. E o que é isto? Será isto menor ou igual a 150? Vamos ver. 51 mais 54 será 105. E, efetivamente, é menor ou igual a 150. Então, isto confirma-se. Então, ela tem tábuas mais do que suficientes. Ela tem tábuas suficientes. Deixem-me escrever isso. Tem tábuas suficientes. Agora, vamos ver se ela tem pregos suficientes. Então, 3 mesas vão precisar de 34 vezes 3 pregos. Então, 34 pregos por mesa vezes 3 mesas. Então, 34 vezes 3. É o número de pregos para todas as mesas. E depois, mais... Se ela vai usar 27 pregos por cadeira, vezes as 9 cadeiras, temos 27 vezes 9. Temos de descobrir. Será isto menor ou igual a 330? Vamos ver. 34 vezes 3 é 100? Não. É 90 mais 12, que é 102. É 102. E depois, 27 vezes 9. Então, vamos ver. Isto será... Será 243? Sim. Então, mais 243. Então, é 102 mais 243. Será isto menor ou igual a 330? Vamos ver. Isto é... Isto é 345. Não. Isto não é menor ou igual que 330. Não é o caso. Isto não é verdade. É falso. Então, ela não tem pregos suficientes. Não tem pregos suficientes. Não tem pregos suficientes. Sendo assim, a não ser que compre alguns pregos, ela não vai conseguir fazer estas mesas e estas cadeiras. Não tem pregos suficientes. 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 Não tem pregos suficientes.